Elon Musk tinha a intenção de lançar a espaçonave, perdão, Starship novamente o quanto antes. Mas parece que a companhia está esbarrando na burocracia. Vamos entender a história agora. A SpaceX realizou o quarto e último voo da Starship, maior e mais poderoso foguete já construído, em junho. A empresa de Elon Musk agora está se preparando para mais um lançamento. No entanto, os planos foram frustrados por uma decisão da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Segundo o órgão regulador norte-americano, a SpaceX ainda deve atender a todos os requisitos de segurança ambientais e outras burocracias referentes ao licenciamento antes da autorização da nova missão. A expectativa é que tudo isso só seja finalizado em novembro deste ano. Ainda de acordo com as autoridades do país, a atual licença só permite lançamentos com a mesma configuração do veículo e perfil do voo 4, o mais recente. A entidade explica que a SpaceX optou por modificar alguns parâmetros para a próxima missão, o que exige que uma nova autorização seja concedida. Além disso, a companhia de Elon Musk teria apresentado novas informações detalhando que o impacto ambiental do quinto voo cobrirá uma área maior do que a prevista anteriormente. Isso exige que os reguladores consultem outras agências antes de liberar a missão. Em um comunicado recente, a SpaceX afirmou que a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos havia dito anteriormente que a revisão da licença provavelmente seria feita em meados de setembro deste ano. A empresa destacou que a espaçonave que conduzirá o próximo voo já está pronta para voar do ponto de vista técnico. Isso desde o início de agosto. A SpaceX alegou ainda que o atraso no licenciamento, abre aspas, não foi baseado em uma nova preocupação de segurança, mas sim impulsionado por análises ambientais supérfluas, fecha aspas. A companhia concluiu observando que, abre aspas, leva mais tempo para licenciar um lançamento de foguete do que para projetar e construir o hardware, fecha aspas. Para a SpaceX, abre aspas, isso nunca deveria acontecer e ameaça diretamente a posição dos Estados Unidos como líder no espaço, fecha aspas. E a exploração lunar é uma das grandes apostas da ciência. E um projeto ambicioso pode ajudar a revolucionar os estudos astronômicos justamente através do nosso satélite natural. Vamos ver. Para observar melhor o universo aqui da Terra, a astronomia desenvolveu uma técnica que se provou fundamental. Combinar a luz de múltiplos telescópios terrestres para simular um único equipamento de grande porte. Essa estratégia é chamada de interferometria. Agora, pesquisadores estão explorando a possibilidade de expandir essa tecnologia para a Lua usando as futuras missões Artemis, da NASA. O projeto, batizado de AESI, sigla para Artemis Enable Stellar Imager, foi detalhado em um artigo que está disponível em versão de pré-impressão no repositório online Archive. O foco desse supertelescópio na superfície lunar seria realizar estudos avançados sobre sistemas exoplanetários e fenômenos astronômicos. Isso seria possível combinando dados de telescópios espaciais que já estão na ativa, como o Hubble e a futura base em nosso satélite natural. O projeto AESI já foi aceito na fase 1 do programa Conceitos Avançados e Inovadores da NASA, que financia ideias revolucionárias com o potencial para transformar a exploração espacial. A proposta é vista como uma oportunidade de levar a ciência a novos patamares, proporcionando imagens de altíssima resolução e detalhamento de objetos celestes, algo até então impossível com a infraestrutura existente. Esse tipo de observação não é possível da Terra, porque nossa atmosfera filtra certos comprimentos de onda, entre eles o ultravioleta, que é um dos focos do projeto. Isso limita o desempenho dos nossos equipamentos atuais e faz do espaço o ambiente ideal para esse tipo de estudo. Há muito tempo, os cientistas propõem enviar essa tecnologia para o espaço, mas a ausência de infraestrutura lunar sempre limitou essa possibilidade. Ao que tudo indica, esse problema deve ser superado no futuro. Para conferir mais detalhes desse complexo projeto, que ainda tem muitos desafios pela frente, acesse o QR Code que está na sua tela. O que tudo indica, esse problema deve ser superado no futuro. O que tudo indica, esse problema deve ser superado no futuro. O que tudo indica, esse problema deve ser superado no futuro. O que tudo indica, esse problema deve ser superado no futuro. O que tudo indica, esse problema deve ser superado no futuro. O que tudo indica, esse problema deve ser superado no futuro.